Olá pessoal, aqui é o Márcio Alcabi e nesse vídeo eu quero falar mais uma vez sobre pensar e fazer. Muitas pessoas, eu inclusive, a gente tem uma tendência a fazer cursos e a pensar, a gente achar que o pensamento é a realização de alguma coisa. Hoje de manhã eu acordei com aquela preguiça e eu estava lá na cama pensando, sabe quando você acorda e fica ali pensando em várias coisas? E hoje eu tenho um hábito, que é acordar para vir gravar os vídeos. E aí eu pensei, falei, gente Márcio, não volte para o velho hábito, acorde e vai lá gravar os vídeos. Fica essa proposta porque muitas pessoas fazem cursos, ficam pensando em uma ideia, mas não realizam, porque acabam encontrando várias desculpas para não fazer. Ah, é porque falta dinheiro, ah, eu ainda não estou preparado. E na verdade, só a prática faz você aprender. Eu gosto muito da frase do Aristóteles, que é, é fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. Eu estou aqui na Praça Elis Regina e eu escolhi um lugar diferente aqui, que é o brinquedo aqui da criançada. E eu vou falar para vocês uma coisa, eu fiquei pensando, ah, será que eu sento ali para fazer um vídeo diferente? Mas o que é que as pessoas vão pensar? Quantas vezes na vida você fica pensando esse tipo de pensamento? E você deixa de fazer alguma coisa que você queria fazer pensando no julgamento das outras pessoas? Então, fica mais essa dica de você sair desse modelo mental, desse mindset de estou fazendo cursos, estou fazendo isso, estou fazendo curso de marketing digital, ah, ouvi aquele guru, nem vou falar os nomes aqui, mas essa onda de gurus de marketing digital, as pessoas fazendo cursos e, na verdade, estão perdendo o foco no que é o seu Ikigai, qual é a sua razão de viver, o que é que te motiva. Porque quando vocês encontram o que motiva vocês, você vai encontrar a força para conseguir realizar. Vocês sabem que o origami é meu Ikigai, aliás, eu tenho gravado muitos vídeos sobre Ikigai, sobre esse livro aqui, O Segredo dos Japoneses para uma Vida Longa e Feliz. E aqui lembrei de outra coisa que tem a ver, tem muito a ver com essa questão do fazer. Eu assisti uma palestra de Roman Krinarik pela School of Life. Ele escreveu um livro, Como Encontrar o Trabalho de Sua Vida. E na palestra ele fez uma dinâmica que eu proponho agora para vocês, para você fazer agora e talvez fazer com os amigos. É uma dinâmica até legal para a gente fazer aí em grupos, em família, em amigos, que é o seguinte, em um determinado momento da palestra, o Roman Krinarik, ele falou o seguinte, escolha uma pessoa do lado e converse com ela e pense em três universos paralelos, onde você pode passar um ano sem se preocupar com dinheiro. Isso mesmo, um ano sem se preocupar com dinheiro. Ou seja, você pode fazer o que você quiser durante esse um ano, em três universos paralelos. E aí pense o que você faria nesses três universos. Eu achei fantástica essa dinâmica, porque ela mostra o seguinte, o que realmente você gosta de fazer. Sabe o que agora pensando aqui? Eu faria o quê? Eu acho que eu faria origami, como vocês já sabem. Eu ajudaria as pessoas a gravar vídeos como esse. Então, se quiser aprender a gravar vídeos, fala comigo. E o que mais eu faria, hein? Eu acho que eu faria origami, vídeos, e no terceiro universo, eu acho que ajudaria as pessoas a serem mais makers, a fazerem as coisas, a saírem do papel e fazerem coisas, fazerem as próprias coisas ao invés de comprarem. Pessoal, fica a dica. Então, para de pensar, para de fazer cursos e comece a colocar em prática. E se inscreve no meu canal. Ficarei muito grato se vocês se inscreverem e compartilharem com amigos. Então, deixa de ser um learner, que é um aprendedor, né? Para ser um doer, um fazedor. Valeu! Ficarei muito grato. Ficarei muito grato.